O governo brasileiro e o Ministério do Desenvolvimento Agrário no Brasil e o INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, está presente nesse fórum por compreender a importância das discussões que estão ocorrendo na defesa dos povos e dos campesinos em todo o mundo, da necessidade de avançar em todo o mundo com as políticas de governança da terra para combater o que nós temos das crises recentes no mundo, das crises de alimento para se combater o que nós temos com o aquecimento global, para se combater a crise hídrica e a falta de água, a proteção das comunidades vulneráveis, avançar com as políticas de gênero e estamos confiantes de toda a discussão que nós fizemos aqui com toda a carta e o conteúdo da carta final, esses temas foram abordados, aprofundados e temos a confiança de que a sociedade civil organizada, os países aqui presentes e a confiança de que os governos e os organismos internacionais absorvam tudo aquilo que foi discutido para que essas políticas de proteção desses povos, de garantia de direitos para os campesinos no mundo todo, sejam garantidos e com muita urgência. É isso mesmo. É isso? É isso. Obrigado, né?